E depois de levar a pancada de meio-dia com aquelas informações todas, entendeu? Só quem assistiu sabe, e depois das 18 horas, a pancada com a beleza, que só quem assistiu também sabe, a gente tem que trazer um memezinho assim pra dar uma endireitada na nossa mente, né? Pra falar assim, opa, volta em si! Então hoje, estou trazendo, não é, é um canal diferente, mas é do mesmo criador do universo K-pop, entendeu? Então se vocês curtem memes, não se esqueçam aí de se inscrever aqui no canal, e lógico, tem os meninos no meio? Ativa os sininhos, porque junta meme e junta os meninos, meu amor! Ai, isso aí é uma bomba assim, mas é uma bomba que a gente fica engolhando! E hoje vamos sair começando um videozinho novo, que é a ARMYs não tem limite. É isso daí, a gente já sabe, né? Que a gente passa um pouquinho do limite às vezes. Pode ver, entendeu? No meu vídeo é 18 horas e das 21 horas. Mas bora lá ver como que vai ser esse videozinho que a gente tanto ama, que eles trazem pra gente sempre aqui. E como eu disse, o canal aí que a gente tá trazendo é o canal do universo, só que é o universo BTS, entendeu? Que eles trazem também bastante vídeos, e eu quero o pessoal se inscrevendo pra ajudar, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ajudem ele a bater pelo menos 2 mil inscritos, gente, vamos lá. Vamos mostrar a nossa força, bater pelo menos uns 2 mil inscritos aí pra ajudar eles. Então se inscrevam, ativam os sininhos, deixam um likezinho aqui, ó. E ó, vou mostrar aqui agora pra vocês. Eles têm poucos vídeos postados, mas quanto mais a gente se inscreve e assiste, mais dá ânimo pra eles fazerem o vídeo. E vai ter muito mais aí pela frente se vocês se inscreverem, tá bom? Então bora lá, vamos pra ver como é que vai ser. Será que tem musiquinha? Será que não tem? Não tem, né? Porque já começou assim. Ai, cadê as musiquinhas? Eu quero... Todo grupo de amigos tem o estressado, que no caso seria o Tucci. O debochado, que no caso é eu e o Tucci. Vamos colocar assim, entre eu e o Tucci. Primeiro é o Tucci, agora é esse debochado é eu e o Tucci. Eu, lógico. Eu também sou essa daí, eu sou isso. Ai, eu sou a minha língua. Deixa quieto, entendeu? Me pode contar seus segredos. Conte todos os seus segredos pra mim, que a minha boca é um túmulo, entendeu? Entrou aqui e morreu. Aí eu comecei a cagar... Ai, caralho! Os meus livrinhos... Que isso, gente? Eu comecei... Ela cagou e caiu? Pisou na merda, escorregou? Não entendi. Dança e potança. Já dançou, olha a onda. Gente, essa velha é perturbada. Gente, ela cagou, escorregou. Ela fez os... Já amei. Já amei. É verdade que você gosta de escravizar a Tiffany? Claro que não é verdade, eu nunca ia fazer isso. Primeiramente, eu quero que você limpe a casa, lave minhas roupas e faça a minha comida. Vai tomar no seu Q. Pra finalizar... A Cinderela tá diferente, não é mesmo? Não gosta, não, menina. Ó. Minhas roupas e faça a minha comida. Não, pera. Claro que não é verdade. Menino exigente. Ai, caralho! Agora. É verdade que você gosta de escravizar a Tiffany? É verdade? Não, menina. Eu só faço ela de Cinderela, entendeu? Faço ela assim de gato sapato, manda limpar até a privada que eu acabei de cagar. Entendeu? É assim. Claro que não é verdade. Eu nunca ia fazer isso. Primeiramente, eu quero que você limpe a casa, lave minhas roupas e faça a minha comida. Vai tomar no seu Q. E pra finalizar... E pra finalizar, tudo de graça, porque eu não tenho dinheiro não, tá bom? Já diga uma palavra que defina cada um de vocês. Calmo. Todo mundo sabe que eu sou muito calmo. Rapariguem... Pera... Pela voz, a gente vê que é calmíssimo. É igual um coiso de mula. Nossa senhora, nem dói. Qual era a pergunta mesmo? BTS é meus ovos, então eu vou falar de novo. Eu bati no K-pop. Eu bati no K-pop. Eu bati num fã de K-pop que eu encontrei no shopping. Eu bati no K-pop. Você bateu em quem? Quem que você bateu? Vai ser só essa desodorantada? Bem no buraco? Mentira. Porque eu sou fofa. E eu não vou estragar meu desodorante, porque eu paguei quase um rim, entendeu? Pra enfiar num buraco onde não tem nem fim. Mas, gente, que música é essa? B... Gente, quando fala... Não sei porquê. Quando eu aprendi... Eu também falava... Quando eu não conhecia... Antes mesmo do canal. Eu já tinha... Antes mesmo de começar a assistir, eu acho, aos videoclipes deles, aos MVs. Eu meio que, tipo assim... Eu lia BTS, porque em português, né? Mas hoje em dia, quando a pessoa fala BTS, dói meu ouvido. Eu dou vontade de falar assim... Você sabe? Vamos aprender, ó. B... T... Esse. Mas tem gente que não sabe, né? Então a gente tem que ensinar. Na força do ódio. Olha, meninas, tudo bom? Tá focando? Ih, meu Deus. Não tem no Brasil. Tu travado desse caralho? Chique, né? Riqueza, tudo bom? Tá focando, rua? Ai, eu queria. Não tem no Brasil mesmo. Só quem rico mesmo que tem. O cara do... A cara do Guinho descobrindo que Nanjão não queria um aperto de mão e sim uma tigela com comida. Beleza? A fome! Tá passando fome. Tá passando tanta fome, gente, que nem um aperto de mão adiantou. Gente, que brabuleta linda. Não é brabuleta não, é... Como é que é o nome disso? Gente, como é que é o nome disso, gente? É Ladybug. Ladybug. Lady. Ladybug é... Gente, eu sei Ladybug, mas não sei o nome do inseto. Ô, caralho! Gente! É vermelho com bolinha. A Joaninha. Olha, até rimou. E eu não falo. É vermelho com bolinha. Não vi o nome da Joan... Meu Deus. Eu... Não tô normal, não. É tanto assistir coisa com a minha irmã menor, entendeu? A minha irmã menor vinha com esse negócio de Ladybug. E também do Tucci, que ele tava... Um tempo atrás, ele tava jogando um joguinho da Ladybug do Cat Noir. Mas eu só lembro do nome. Lembra do que? Que que é? Que que tá olhando pra minha bunda? Segura o meu puno. Segura o meu puno. Gente, eu jurava que ele tinha falado. Segura meu... Segura meu... Ainda bem! Foi o Pudol. Gente, coitado do Yotan. Que que é? Que que é o tarão? Tá olhando o que? Gostou da minha perda? Quer meter a mão, palhaço? Que que foi? Que que foi? Que que foi? Eu bato nos dois! Pudol! Gente. Faz isso mesmo. Não deixa esses machistas desgraçados olhar pro teu botico, entendeu? Olhou, cê peida na cara dele. Só as tetas. E então? Quem que... Eu não sei por quê. Quando bate esse... Essa vai surgir aqui, ó. Só o silicone pra jogo. E então? Quem quebrou? Eu não tô bravo. Só quero saber. Fui eu. Não, não foi você. Então? Não, olha pra mim. Olha pro Ben. O quê? Eu não quebrei. Ah, que estranho. E como sabe que está quebrada? Porque ela tá bem na nossa frente e tá quebrada. Suspeito. Não, não é não. Não sei se isso importa, mas a April foi a última a usar. Que mentira, eu nem bebo aquela porcaria. É, o que você estava fazendo perto da cafeteira, então? Eu uso o negocinho da máquina pra tirar minhas cutículas, todo mundo sabe. Tá, não vamos brigar. Eu quebrei e eu pago o conserto. Não. Quem quebrou? Bro, eu acho que a dona tá muito carada. É mesmo? É mesmo. Se eu visse assim, sem ser o Nanjão perguntando quem quebrou, eu falaria que foi o Nan. Porque quem sabe, sabe, né? O Nan olha, olhou, quebrou. Gente, tá inchado, hein? O que aconteceu aqui? Gente. Minha mãe tinha me pedido pra eu no mercado comprar um frango. Só que a filha tava muito cheia. Aí eu fui no galinheiro, que era do lado rapidinho. Só que eu esqueci de perguntar a ela se o frango era vivo ou morto. Aí eu comprei o frango vivo. E ela falou pra eu me virar pra matar o frango, passeia de Natal. E eu não tô tendo coragem, porque eu me apeguei e botei o nome até de Bernadette. Gente, a galinha Bernadette. Meu amor. Olha que nome maravilhoso. Eu colocaria cocó, porque eu não tenho, assim, muita criatividade, não. Mas, gente, ai, é horrível. Eu já tive galinha aqui em casa, já tive galinheiro aqui em casa. E uma vez, tinha até um pato. Aí o pato voava demais, entendeu? É, gente, pato voa, pra quem não sabe, aí tem que cortar as asinhas dele. Ai, era tão triste o meu pai que fazia isso. Ai, me dava uma dó. Ai, eu ficava com dó de cortar asas. Ai, meu pai falou assim, vem cá. Falei, pra quê? Ele, vem cá. E eu, pra quê? Eu já com medo, já imaginando o que que vinha pela frente. Aí ele segura aqui. Eu falei, tá bom, eu vou segurar o pato. Aí vai dar aqui uma injeção. Vai dar uma coisinha assim pro pato não voar mais, entendeu? Eu só escutei o negócio. Gente, ai, é horroroso. Pelo amor de Deus. Não dá, ai. Não dá pra mim, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Dá. Tiago manda a tartaruga gemendo. Tiago manda a tartaruga gemendo. Não. Vai. É bom. Gente, só em vídeo que eu já vi. Eu já tive uma tartaruga, entendeu? Ela nunca gemiu desse jeito. Ai, ai. Não, acho que tá... Só as tartarugas mesmo de fora que fazem isso. Não sei o que é melhor nesse vídeo. O Jungkook imitando de mim ou o Ginho rachando. O Jungkook imitando de mim ou o Ginho. Eu não posso deixar tocando, mas você está com uma... Eu tenho que tirar assim. Mãe, salve, salve, mãe. Aí, ó, arrozinho, macarrão feito, carninha ali, ó. Minha mãe falou pra você cozinhar, tem de eu, família. Aí, ó, mãe, pega a visão, ó. Ó, mãe, ó, mãe. Futei, mãe. Tá bom. Poxa, cadê meu frango? Eu cozinhando. No caso, o frango não some, não. Frango vira carvão. Ou fica duro. Nossa, gente, eu fiz uma carne. Falei, tá maravilhosa. Olha esse cheirinho. Quando eu fui morder, eu quase quebrei meus dentes. Quase quebrei. A dentadura, porque a carne era tão dura. Mas tão dura que eu soltar a carne na parede, fazia um buraco, um rombo na parede e destruía a casa inteira. Porque, olha, eu não sei como que é a minha papada, não. Mas ela deixa o frango tão molinho. Parece até assim, gelatina. Agora, eu, quando vou fazer pra ela, eu vou dar de pau. Vai entender. Ah, venci. O que você tá falando? Você colocou pedra. Eu coloquei tesoura. A tesoura corta pedra. Tesoura não corta pedra. De onde você acha que vem as pedrinhas? Tá, vamos sentar de novo. Venci. E aí, o quê? Tesoura corta papel. Isso não é papel. Que, 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 que é isso? É um golpe de karatê na sua cara. Ha! Gente, que pecado. Mas eu seria o pateto, entendeu? De cair nessa. Que eu já caí em cada uma. Pra quem assistia as lives antigamente, sabia que o Tucci me passava tanta perna. E depois que eu assistia, eu falava, não é possível, gente, que eu caía nessa. Eu sou assim, caio que nem patinho. Quen, quen. Você é o namorado da minha filha? Não, meu coronel. Seria honra demais para mim. E o Botico? Você é o namorado da minha filha? Seria honra demais para mim. Você é o namorado da minha filha? Seria honra demais para ela. Não acredita! Eu acho que essa pessoa aí, quem que falou, pera. Faz para ela. Verdade. É o Jim, meu amor. É o Jim, o homem mais maravilhoso desse mundo. Pai, Jim. Entendeu? Ele fala isso. Quem não se amar? Quem não se amar? Quem amar? Não. Quem? Se eu não me amar, quem vai me amar? Saiu. Nossa senhora, gente. Dá uma orgulhia aqui na garganta que não saísse. Não acredito no que eu fiz. Eu não acredito no que eu fiz. Eu não acredito no que eu fiz. Ai, queria. A mãe vai ficar furiosa. Mas o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Ah, claro que a sua mãe não vai te ver mais e aí vai falar assim, pronto, minha filha foi para onde? Você está debaixo da cama, então... Mas eu fugiria para a Coreia, mas, gente, deve ser tão bom, né? Ai, eu acho que eu nasci... Não, brincadeira. Porque senão vai falar assim, eu tenho que fazer mais um brasileiro, vai dar mesmo. Essa cagada aqui, só uma bomba caindo aqui em cima. Lógico, comigo fora e vocês também, né? A gente volta no jatinho, vai embora e deixa a bomba cair. Mas, gente, não dá mais não, gente. Pelo amor de Deus, o Brasil está fazendo um esgoto. Ai, é bom que a gente tem que rir para não chorar dessa situação, tá? Porque, olha... E se você vai votar em santo, vocês votam direito. Porque, olha, se vocês votarem errado, eu vou pegar essa sacola da minha irmã, que eu nem sei o que está fazendo aqui de colar a unha. Eu vou colar o... Fio a foda, vocês é a boca. Quero ver se vocês cagarem com medo. Estou nervosa. Chora, meu saco, por favor. Merda! Tchau, meu saco! Tchau, meu saco! Tchau, meu saco! Tchau, meu saco! E agora... Quem gostou gritar uuuuuh Quem gostou gritar uuuuuh Gente isso é outra coisa né Quem não gostou Ai que ótimo o BTS adicionado pro Grey Nossa parou a música Não deu nem tempo de eu dançar Ah não vou botar de novo Eu levantei a toa não Vou até ficar aqui na posição A posição que eu tô cagando Andando, minhas pernas tá doendo Ai que ótimo o BTS adicionado pro Grey Eu não bato bem não né Eu acho que não Meu amor Que que te mudeu pra ficar rinchado desse jeito Gente Que montanha é essa meu amor É o Everest Misericó... Gente o que ta acontecendo? Com esses... Todo mundo empinado Vocês viram que ele tá botando no jogo pra jogo Colocando assim Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho Ai que ótimo o BTS adicionado pro Grey Eles fizeram até uma live né queridas Que foi perfeita E eu vou fazer uma redublagem bem pequenininha Pra vocês verem Eu vou abrir esse champanhe aqui Carabéns pela dublagem Porque olha só o grilo já ganhou entendeu? Nossa você que vai limpar querido Meu pai dá impaciência porque se me der força eu mato um Olha que Dima essa porra espirra na minha cara Eu vou dar três socos na tua cara viu? Calma meu querido eu não preciso de medo Olha vi a bosta que você fez agora você limpa Gente esse bolo é de verdade Porque da última vez lá do vídeo O Jim mastigou um bolo que não era de verdade Entendeu? Era um pouquinho assim de isopor com prático Que delícia Ai eu não sou normal cara Escolha a dela Gente até hoje eu não sei se isso é verdade ou se é mentira Porque olha ela foi ó De encontro ao chão entendeu? Se encontraram as duas E assim a gente vai finalizando esse vídeo aqui entendeu? Com esse lindo monumento caindo ao chão E tem que ser quem? Um nojom Pra rimar com o som Olha Eu to muito rimadeira entendeu? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi longo Mas é isso Um grande beijo Muito obrigado pela companhia Fiquem com Deus E lembrando depois de amanhã Talvez a gente esteja aí novamente Se não tiver depois da manhã Ai gente eu não to tendo controle mais da minha vida Porque eu falo assim Depois da manhã eu vou estar aqui Acontece alguma coisa Aí eu vou ter que sumir Depois da manhã eu vou estar aqui Acontece outra coisa Aí eu fico nessa Aí eu não sei se depois da manhã eu vou estar aqui de novo Dá uma passadinha aqui É rapidinho Meio dia, 18 horas e 21 horas Você dá uma passada aqui Se tiver vídeo tem Se não tiver É porque aconteceu alguma coisa Que a minha vida tá assim um pouco diferenciada Mais pra frente Quando tudo se resolver Eu conto pra vocês Mas é nada assim Então meu Deus Mas tira um pouco do meu tempo E aí complica né De eu gravar Mas é isso Amo vocês Vocês estão no meu coraçãozinho Muito obrigado pelo apoio e carinho E até a próxima Eu fui Tchau Tchau